Oferecimento Infodrive Soluções em Informática 9 87 80 57 11 Rua Alvorada 440 Loja 11 Santa Luzia Dentro do Posto Petrobras da Rua Alvorada A empresa do amigo dos prefeitos de Santa Luzia, Cristiano Xavier e Pastor Sérgio, preferem placar seus veículos na cidade de Carmésia, no Vale do Rio Doce em Minas do que em Santa Luzia, cidade em que tem registro e a matriz da empresa. A declaração foi feita pelo vereador Paulo Henrique de Assis, durante reunião ocorrida na última segunda-feira, 21 de agosto de 2023. E me parece que o Luizão hoje coloca tudo na cidade de Carmésia, né? Ou Carmésia, o nome assim, uma cidade. É, é um negócio assim. A mesma empresa que receberá mais de 5 milhões de reais pelo tarifa zero e outros 5 milhões em aditivos para manter a passagem sem aumento, olha só. A prefeitura está pagando a empresa para não conceder aumento de passagem, não quer gastar seu dinheiro na cidade, prefere emplacar em outra cidade. Isto depois de não cumprir por várias ocasiões o contrato firmado com a prefeitura. O projeto enviado à Câmara pelo vereador Gleison Johnny busca obrigar empresas que tenham sede em Santa Luzia a proceder com o emplacamento e registro dentro da cidade. O problema é que o projeto teve parecer contrário do relator e da equipe jurídica da Câmara e deverá ser revisto para que volte a tramitar. Enquanto isto, o empresário gera recolhimento de tributos em outras cidades. O usuário do transporte público de Santa Luzia continua desassistido. O usuário do transporte público de Santa Luzia continua desassistido. Obrigado.